Olá, meu nome é Almir e quero apresentar nesse vídeo a função de geoprocessamento que foi adicionado ao ssb.conf.db e com essa função de geoprocessamento, a partir de agora então é possível gerenciar sistemas para mapas e sistema de geoprocessamento de ssb.conf.db, o qual tem funções exclusivas que você não encontra nenhum tipo de banco, ele tem função exclusiva para gerenciamento de pixies e entidades com criação nativa de bitmap para mapas. Então, essa aplicação aqui, temos uma aplicação demonstrativa que é ssb.conf.dbgisdemo, essa aplicação ela tem a função de criar a partir da opção do usuário as entidades que serão registradas nesse mapa e a partir desse mapa vai ser criada um mapa, uma tabela dentro do banco, essa tabela segue uma norma, é a norma que o banco desenvolveu para registrá-la, a partir do momento que eu clicar neste botão, então vamos iniciar isso, então eu vou escolher aqui algumas entidades para pôr no mapa, esse mapa tem 297 de altura por 320 pixels de largura, esse mapa segue o padrão ímpice com escala de cinza onde cada tonalidade de cinza é referente uma altitude. E aqui para representar um rio, eu escolhi uma cor e vamos clicar nesse mapa então, as entidades referentes a rio que serão integradas ao mapa. Vamos escolher então outras entidades, a estrada, entidade estrada aqui como objeto representando no mapa. Vamos escolher novamente a entidade Bridge, que é o que significa fonte, sendo integrada no mapa, nas devidas colocações. A partir disso então, vamos clicar no botão ImpMapa, esse botão vai executar a função ImpMapa no ImpMapa. Na verdade, ao clicar esse botão, essa aplicação demo não vai fazer nada, exceto a função ImpMapa. O que significa importar mapa? O que que importa mapa? Ele vai pegar esse bitmap, vai trazer o bitmap e passar pela função e a partir desse bitmap de mapa, vai inserir uma tabela normalizada no formato do ccb, que é o formato padrão do ccb.db. Vamos clicar então e aqui será executado esse script. Então esse script está sendo executado, enquanto ele é executado na criação do ccb. Agora passar para a próxima fase, que é a questão de selecionar. Então ele criou um mapa, um mapa local e a partir desse mapa ele criou uma tabela. Então agora vamos passar para outra parte do demo que é a partir da tabela criada, vamos observar a tabela criada. O script está sendo executado ainda, podemos ver aqui o arquivo de lock. Quando o arquivo de lock está ativo, significa que o processamento ainda não terminou. O processamento de transformação no bitmap para a tabela. Como o processamento é com o pixel ele demora um pouco mais, ainda mais no meu computador que tem pouca memória RAM. A tabela criou então uma tabela. A tabela map table acabou de ser criada neste exato momento. E aqui está a map table. A map table tem uma normalização de acordo com o banco. Então vou selecionar nessa map table, todos os elementos referente ao rio. E o rio tem a tonalidade verde. Então aqui, tonalidade verde. Então vou executar este comando. e ele deve aparecer aqui que é a new map. A tabela será vasculhada e vai extrair desta tabela um novo bitmap para o arquivo newmap.bmp que já está um preto sendo exibido. Então cliquei em ram e aqui vamos aguardar. Vamos aguardar a execução para o processamento. E aí vai se escolher todas as entidades referente a rio que está na tabela. Vamos ver atualização. Aí, aí está. Todas as entidades referente a rio que foram selecionados naquela tabela. Agora vamos selecionar todas as entidades que chamam-se de estrada. Logicamente sabemos que a entidade de estrada tem a cor marrom. Então, vamos lá. Independente de selecionar lá, está tudo registrado na tabela. Ficou ram. Vamos aguardar o processamento. E aqui vamos aguardar no visualizador do Windows. O visualizador tem uma função de que ele mesmo atualiza de acordo com a mudança do arquivo. Enquanto está sendo processamento na memória RAM no SSD CompDB. E aí está a carga. Observe que foi feito novamente. Agora vamos para a ponte. Assim que eu escolho aqui, o comando algo é o comando especializado em busca. E aqui vamos então para a próxima parte de bridge. que é selecionar todas as pontes que está dentro do mapa. Dessa mesma forma, pode buscar qualquer pixel, qualquer entidade. pode ser busca por altitude, busca por coordenadas. Basta inserir então no comando algo ou que deseja buscar. Buscar todas as entidades. Agora nesse comando eu vou buscar todas as entidades. Então está sendo processado. E aí está. Buscou todas as entidades. E agora vamos usar um script que é selecionar apenas uma sessão. Esse script selecionar apenas uma sessão. Precisa desse formato de comando. Você cria as tabelas para a saída do script. Você busca os valores mínimos e máximos de coordenadas dentro do mapa. O mínimo de 50 e o máximo de 32 para a coordenada de x. E ele busca o mínimo de 8 e o máximo de 182. Então ele vai reportar. Não nessa imagem que está na aplicação. Mas de dentro da tabela. Ele vai buscar na tabela apenas esses parâmetros. E vai então criar uma nova tabela derivada dessas buscas. chamada Max Select Y. Que é a tabela final. E vai exportar então. Já Max Select Y. Através do comando que exporta mapa. Para o New Map. Que é essa imagem. Então vamos fazer isso. Vamos rodar. Aqui vamos guardar processamento. Com foco sobre ele. E aí está. Ele recortou exatamente. As partes que foi. Ele recortou da tabela. Dentro da tabela. Lembrando que esse processamento do script. Não provém da imagem. Mas da tabela. E nessa seção de dedemos. Temos uma opção de salvar o script. Onde o usuário poderá. Para fazer os estudos. salvar o script. E pode adaptar. A aplicação dele. Então vamos aqui. O script salvo. E aí está. O script salvo. E aí está. O script salvo. É lógico que. Ele pode adaptar. Qualquer utilidade. Você pode. Você pode. Você pode buscar sintaxe no site. E estudar o sintaxe. É. Ou se você vê como TB. Com essa função. Se torna. O banco. Com o melhor. Desenvolvimento. Na área de. Teoprocessamento. Porque. A partir de mais bitmap. Ele pode. Utilizar. A tabela normalizada. Que é criada automaticamente. Para. Gerenciar. Dados. Géu espaciais. Onde. Principalmente. Para o imp. Onde. A escala de cinza. É proporcional. A altitude. Que ele já faz esse cálculo automático. Então vamos abrir. Com o prompt. O prompt. Ele. Ele vai abrir. Lá dentro da. Ele vai fazer uma pesquisa. Na map. Map table. Que é uma tabela. Que é uma tabela. Que é uma tabela. Que é uma tabela. Que tem um mapa. Eu vou procurar lá. O pixel. O pixel que está. Na posição. 200. E 200. O pixel que está na posição. 200. E vai me dar. Então. O resultado. Referente. Referente. A uma posição. E aí. Voltou para mim. Olha só. E aí. Retornou o resultado. Da. Essa aqui. A normalização da tabela. Referente. A. O formato dessa tabela. Apabilizada. Com o escandrão. Para o funcionamento desse sistema de geoprocessamento. Ele não deve ser. Alterado. Aqui observamos a altitude. Que. No caso do. Do pixel. A própria função. Já faz o cálculo. Automático. Em relação. A. 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 Escala de cinza. E altitude. Eu agradeço. Pela. Pela visualização. ikka. Pela visualização. Pela visualização. Pela visualização. Obrigado.